Oi, 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 sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Speed Race no Roblox, então já deixe seu like para andar, acho que se inscreva aqui no canal e vamos lá para a primeira partida, pessoal, que já vai começar. Então, pessoal, para quem não sabe como funciona esse jogo, ele é tipo um Speed Run, só que é uma corrida, gente, então vamos lá, esse jogo é super legal, vamos começar aqui, estamos na Ilha de Doces, ó, vou começar para cá e quem chegar primeiro ali, ó, tem que ir, vai ficar meio que no pódio e ganha, acho que, moeda ou algo do tipo, ai, morri, não, não, gente, já fiquei para trás, tem que ter muita atenção para jogar esse jogo, gente, porque ele é, tem fase que é bem difícil, tem fases que são mais fáceis, ai, meu Deus, para onde que eu vou, gente, é a primeira vez que eu estou aqui nessa fase, olha, eu nem sabia para onde eu tinha que pular, é muito difícil, sério, para a primeira vez, tipo, quando você joga, é muito difícil, bom, vamos por aqui, uhul, vamos pulando, ó, já tem duas pessoas que chegaram no final, gente, e nós estamos aqui, na verdade, eu nem sei onde é o final, galera, eu só estou pulando aqui, aê, cheguei em terceiro, boa, pessoal, olha, é mais ou menos difícil, né, depende da fase, então vamos lá para o próximo, Vamos lá, galera, começou e estamos aqui nesse mapa super fofo, então vamos lá, eu aparentemente estou na frente, mas eu não sei, pode ter alguém lá do outro lado, ai, gente, ruim, que é a primeira vez que eu estou jogando esses mapas, sabe, eu só joguei uma vez, um jogo, eu acho, então eu não conheço bem para onde tem que ir, mas vamos lá, ai, meu Deus, duas pessoas estão na minha frente, Ai, meu Deus, quase que eu caí, vamos, vamos tentar passar a menininha aqui, galera, ai, meu Deus, que estranho esse aqui, a gente está subindo, nossa, umas horas o meu personagem dá uns pulos, assim, tipo, muito louco, Só melhor eu estar soltando fumaça verde, verde não, roxa na minha cara, moça, você está jogando fumaça na minha cara, meu Deus, corre, ai, meu Deus, pensei que eu ia cair já, quem será que vai? Ai, ela vai ganhar, ela vai ganhar em primeiro e eu em segundo, boa, galera, chegamos em segundo, pessoal, estamos aqui no mapa dos doces de novo, tomara que dessa vez eu não me perca, né, Ai, meu Deus, o povo hoje está saindo na minha frente, desesperado, meu Deus, ó, eu vou seguir o povo para eu não me perder aqui, que é muito confuso esse mapa, Por aqui, aqui, ai, meu Deus, eu nunca sei para onde tem que ir, galera, não sei se é só eu, não, ai, gente, caí, é muito difícil, eu não sei porquê, mas é por, tipo, ele tem umas partes que é muito confusa, Ai, a gente acaba caindo, e já tem alguém que ganhou, meu Deus, eu quero ver se eu chego pelo menos em terceiro, né, gente, terceiro, Nossa, eu fui tentar ali pular de um jeito muito doido, e eu não consegui, galera, não, eu acho que eu não tenho muito amor com esse mapa, não, gente, Desde que eu conheci ele, ele já não gostou de mim, ai, gente, não se deu muito bem, sabe, e já chegou alguém em segundo, gente, Será que eu consigo chegar em terceiro? Ai, meu Deus, aqui tem que dar uma paradinha, paradinha, ai, meu Deus, E eu caí, galera, ah, quando você morre três vezes, eu acho que não dá de volta a batida, gente, estou triste, estou muito triste, Nossa, olha que bonito que eu fico aqui nessa luz, pessoal, agora é um mapa que aparenta ser muito difícil, que é o caverna, Então vamos lá, meu Deus, galera, esse aqui vai ser muito hard, meu Deus, só, meu Deus, a pedra me empurrou, Eu colocando culpa no jogo, né, como sempre, pra onde que eu vou, gente, meu Deus, é muito difícil, não, 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 caí, Nossa, tá, eu tenho só mais uma vida, gente Vamos com calma Ó, vamos tentar de boa, sem pressa Sem querer ganhar Que aí a gente ganha A gente joga, a gente consegue Calma, aqui Nossa, gente, esse mapa É tipo muito hard Nossa, olha lá na frente Ai, meu Deus do céu Ai, não, 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 não Morri, será que eu tenho mais uma chance? Ah, gente Nossa, era muito hard Olha, o mapa tá tudo vermelho Que horror Nossa, esse foi difícil, foi difícil Vamos lá, galera, agora estamos na praia Vamos lá, meu Deus Eu tô na frente, eu saí disparada E eu tô na chafanta, sai disparada Disparada, né, corriada Ai, morre Gente, aquela parte é muito difícil Tipo, é muito complicado Tem que acertar bem o pulo, ó Calma, é aqui Consegui Eu acho, não, eu não tô na frente A menininha lá da fumaça roxa Tá na frente Mas vamos lá Que a gente consegue Determinação Hashtag tanacha Hashtag vai tanacha Aí nos comentários, galera A menininha da fumaça roxa Já ganhou E outra pessoa já ganhou Ah, eu tô chegando Tô chegando Eu não acredito que eu morri Ai, tinha checkpoint Ainda bem Nossa, eu tenho só mais uma vida Eu acho Vamos lá, vamos ganhar desse menininho Corre Olha minhas pernas, gente O jeito que eu corro Parece que eu tô, tipo, muito apressada Assim, pra ir pro banheiro, sabe Daí vai cantar Ah, preciso correr É o quê? Vamos lá, vamos lá Chegamos Boa Ficamos em terceiro lugar, pessoal Então, vamos lá Para a próxima Vamos lá, pessoal Que mapa mais feinho Mas ok E a dificuldade dele é fácil Então, vamos lá De boa na lagoa Ver se a gente consegue Ganhar alguma coisa, gente Olha, eu acho que eu tô indo Eu tô indo mais na frente Sei não, hein Uou Aqui Nossa, gente A menina Ela burla o mapa É, gente Não vale, não vale Ela pulou lá de cima Nossa, ela é muito inteligente Ah, que ela deve jogar faz tempo também Tudo por causa desses efeitos Que ela tem aqui Ai, meu Deus Aqui tem que pular Uou Boa Conseguimos Ficamos em segundo Olha, eu acho que eu nunca vou conseguir Ficar em primeiro, gente Nesse jogo Por quê? Porque eu não sou muito boa Mas eu tô ficando boa, né E porque aquela Nika ali Ela é muito pronta, gente Ela, tipo, vai E ela sabe todos os segredos Então vamos lá pra próxima Pessoal, estamos aqui em um mapa de dificuldade Hard Meu Deus, galera É muito hard Calma Deixa eu Pular aqui Ai, morri de novo Gente, eu só tenho mais uma vida Ai, meu Deus, gente Esse aqui é muito hard Mas vamos lá Ai, meu Deus Eu já perdi duas vidas, né, galera Em vez de eu Economizar Ah, não Vou lá Tá de boa Nossa, será que a gente consegue ganhar Tipo, um pouquinho só no hard Uma vez na vida Pelo menos Checkpoint Checkpoint Ai, meu Deus Aqui Agora pra cá Não, gente Morri Nossa Tinha um espacinho Entre as madeiras Só por isso que eu perdi, gente Olha Tinha ali Ai, gente Mas vamos lá Vamos ver Essa menininha Acho que vai ganhar, hein Vai, menininha Sei que você consegue Gente, vamos torcer pra ela Será que ela vai ganhar? Boa E ela ganhou, gente Acho que ela foi a única que ganhou É, foi a Miss Annie Ela foi a única que ganhou, gente Parabéns pra ela Mais um mapa de dificuldade hard, pessoal Então vamos lá Eu não sei nem pra onde a gente vai Nesses mapas hard aqui Olha Mas esse aqui não tá aparecendo Aparentando ser muito difícil Tirando essa parte desse pulo aqui Meu Deus Aqui Checkpoint Uou Gente, eu acho que eu tô na frente, hein Mas eu não vou me emocionar, não Senão Eu caio Ai Sério isso Ai, gente Eu não acredito que eu fiz isso Eu tinha mais uma vida E aí eu gastei ela fazendo o quê? Morrendo No checkpoint Meu Deus, galera Eu fiquei ué Como é que passa? Eu ganhei Eu não acredito, gente Eu ganhei Eu ganhei Pela primeira vez Eu acho que eu ganhei num difícil Num modo difícil Nossa, gente Mas olha Até que foi fácil Tipo, ali no negócio do mapa Dizia que era difícil Olha Eu achei mais ou menos Mais ou menos Pessoal Vamos lá Pra mais uma partida Que essa foi linda demais Galera Olha Esse mapa Ele é todo neon E pra onde que a gente vai? Eu não sei Eu vou só Seguir o povo aqui, gente Nossa Ele é muito top É tudo Nossa, vai ser muito difícil É tudo escuro, né? Aqui Eu vou seguir essa menina E a própria Ela sabe dos caminhos, gente Eu vou seguir ela Porque ela sabe de tudo Oi Não Não Ah tá Pode pular Eu não sabia Eu pensei que eu ia morrer Pera, gente Pra onde ela tá indo? Eu tô seguindo o rastro dela Ela veio por um caminho Mais rápido, gente Nossa, galera Ela deu tipo Sei lá Ela foi por um caminho Muito mais fácil Boa, gente Boa Foi fácil essa Vamos lá, galera Estamos aqui Numas Meio que umas Não sei Umas pirâmides Alguma coisa assim Uma coisa do templo Será que a gente vai entrar Num templo abandonado? Galera Que massa Pera, meu Deus Nossa Esse aqui é muito difícil Vamos concentrar aqui Boa E agora Vou seguir a menininha, né? Tô seguindo a mocinha Aqui Eu pulo mesmo, gente Eu pulo os negócios Tudo ali E agora? Vamos lá, menininha Pra onde que vai? Ah, pra cá Eu já ia pra lá, gente Olha só como eu sou Ui Ui E agora? Vai pra onde, galera? Eu não sei Será que vai pra cá? Ué Ah, você Eu estou olhando você Como assim, galera? Pra onde que vai? Ah, tá É pra cá Peraí Vou fazer um parcozito Aqui Vamos lá, moça Aqui Gente, eu não faço ideia Pra onde eu tô indo Eu só tô Só estou indo Tá Parece que eu tô Eu tô na frente Eu não sei, gente Onde é que eu tô? Meu Deus Gente, ir sozinha Pro mapa que vocês conhecem É difícil Ganhei, gente Ganhei primeiro Nossa, gente Que sorte Mas, pessoal Eu vou ficando por aqui No vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixem seu like Se inscrevam no canal É isso E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo Tchau